Tem que ficar aqui, por onde a gente vai começar Tá forte Pra gente chegar aos céus, tem que ir com muita humildade Tem que ir com sapatinho de lá Oh, meu Deus Só um bom anota Oh, meu Deus, você sabe isso Eu vou dar saída E vocês vão começar a tocar esse hino na comunhão A igreja vai ajudar vocês a tocar, tá bom? A igreja vai ajudar vocês a tocar A igreja vai ajudar vocês a tocar, tá bom? Amém. 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 Amém.